Olá galera, Fábio e Fábio na área, dia 23 de 12 de 2023, Fábio, parabéns pra você, 7 aninhos do Fábio, tá aqui todo empolgado, nós vamos nesse momento, a gente já fez o aniversário dele no início do mês aí, quem tá chegando aí no canal tem lá o vídeo lá no Parque Guanabara, foi top esse mês, tá? E agora hoje é aniversário de fato, tá cheio de presente aqui na área, tem presente de Natal e tem de aniversário de novo, né, pra não passar de liso, então eu tenho aqui um presentinho separado pra ele, aí é o seguinte, hoje, Fábio, dia 23, amanhã é 24, então ele vai ganhar presente hoje e amanhã, aniversário do Natal, então nesse momento eu vou dar a ele um presentinho de aniversário, tem um outro de Natal aí que o Papai Noel ficou de mandar, mas esse trânsito pesado aí eu acho que não vai chegar, mas tá bom, então eu vou dar aqui nesse momento o meu presente pra ele, de aniversário, viu Fabinho? Sim. Deixa eu pegar aqui, pessoal, porque nós estamos embrulhando os presentes, agora aqui vai ser no risco, e eu já não tô nem sabendo de quem que é o que aqui, então deixa eu achar aqui um dele, deixa eu achar um primeiro aqui, Fabinho, deixa eu ver se esse aqui dá, eu acho que esse aqui dá, ó, vou esse aqui primeiro. Esse de Natal. Hã? De Natal. Esse de Natal? O Papai Noel que mandou. Ué, mas aí eu posso te dar de aniversário aí? Não, Fabinho, agora, Fabinho, acho que esse aqui também é seu. Natal também. Não. Pega esse aí primeiro, abre esse aí, vamos ver o que é isso. Ê, abre aí. Fala alegria. Abre, 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 abre. O trem tá embalado daqui de jeito estranho. Ih, você não tá abrindo isso não, Fabinho, você tem que pegar aqui, ó, rasgar aqui, ó, aqui, ó. Aí, ó. Pega. Nossa senhora, abriu o presente errado. Não, abri certo. Achei que tinha aberto o presente errado. Abre o olhãozinho, vamos ver o que é isso. O presente errado? Não. Abre, abre, abre. Vamos ver, ó. Tá crescendo. Tem que arrumar uns presentinhos diferentes, não pode ser só brinquedo, não. Olha aí, ó. Ó. Ah, vira aí. Ó. É, Puma. Patrocina nosso, Puma, pelo amor de Deus. Olha aí, Fabinho. Gostou? Gostei. Olha aí, ó. Tá maior essa aí um pouquinho, ó. Pra não ficar aqui três mirradinho. Chique? Chique. Então tá aí, tem um presentinho. Ó, tem um outro presente ali, Fabinho? Tem outro presente ali que eu poderia dar ele hoje, mas não vai chegar o outro que o Papai Noel tá mandando. Vai atrasar. Já vi que vai atrasar. Então, Fabinho, vamos deixar os outros dois que tá ali, que o Papai Noel já trouxe pra amanhã. Qual? Qual? Não, não quero falar quais, não. Pode ser? Aham. Aí, hoje fica aqui, ó. O meu fica essa blusa. Tem um outro que era o do Natal de amanhã que não vai chegar. Então, vou deixar um outro que tinha pra hoje pra abrir amanhã, que aí fica certo. Agora amanhã vai dar ele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, não, 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 não. Vamos abrir amanhã, Fabinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, esse não tem não. Deixa eu ver. Porsche Taycan. Nossa, bonita, hein? Ah, não é a Macan, não? Taycan. Essa aí é aquela elétrica. Essa não é elétrica? Vamos ver qual que é. É. É o menino ali em cima ali que tem uma, hein, Fabinho? Uma de verdade, hein? É. A nossa vai virar de verdade aqui uns tempos, hein? É. Olha aí. abre. Aí, agora daqui a pouco tá com trezentos carrinhos. Acho que esse Natal baixo, hein? Acho que o Natal baixo, hein? Acho que o Natal baixo. Vamos lá. Ué, que é isso, amigo? Ele tá bloqueado? Abre, abre. Ansiedade, hein? Vamos ver. Deixa eu ver. Ó, só que eu aí é meu, papai que tá te dando. Esse aqui é eu que tô dando ele, né? É, não. Abre, abre, abre. Não, 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 não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, 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 não. Deixa eu ver. Que que é isso? Brincar de fazer conta? Carimbos. Vamos ver. Carimbos, números e sinais. Carimbos, você deve ter que molhar num num negocinho assim de tinta, Fabinho. Carimbo no papel. Tá, tá. Entendeu? Depois nós vamos brincar com isso aí e faz o videozão pra gente mostrar. Deixa pra abrir depois? Aham. Ó, nesse momento, nós temos uma surpresa aqui pro Fabinho e eu não vou colocar essa surpresa nesse vídeo, não. Então, eu vou começar a gravar outro vídeo aqui nesse momento. Você que tá aí chegando aí agora, já se inscreve e assiste. Nós temos uma surpresa pro Fabinho aqui nesse momento e nós vamos apresentar pra ele aqui nesse momento. Tá preparado, né, Fabinho? Tô. E daqui a pouco a gente volta nesse vídeo aí mesmo, abrindo mais presente, mostrando aí alguma coisa aí do nosso dia. Então, eu vou posicionar a câmera aqui nesse momento. Fabinho, tá preparado? Tô. E eu tô mais ansioso que ele. Se liga no vídeo. Agora o papai deu uma saidinha e nós vamos mostrar pra vocês o presente que o Fabinho vai ganhar da titia Val, né, Fabinho? Sim. Tcharam! Ah, não. Primeiro meu abraço, Chaves. Tá igual o Chaves. Vamos lá, banqueira. Vamos lá. Vamos ver se você gosta disso. Nossa, que lindo de mesa. Olha. Olha, nós vamos jogar vim por pôr na mesa de churrasqueira, ó, com a redinha aqui, né, pro bote, tudo. Ué, dois? Ahn. Olha, olha. Que isso é bingo? Festa um. Ó, de casa. Hoje já é dia 24. Eu comecei esse vídeo dia 23, aniversário do Fabinho. A gente tem que trabalhar, então não deu pra eu terminar. Então vamos terminar hoje, que nós vamos abrir os presentes de Natal. Aí vamos fazer aqui vídeozão, abrindo presentes de Natal e de aniversário. De aniversário do Fabinho, de Natal e de todos nós. Aí, o Fabinho já tá com a blusa que eu dei ontem, olha como é que ele ficou bonitão. É. Ó, Fabinho. Lindo. Vamos só comer alguma coisinha aqui, ó. Aí meia-noite... Deixa eu ver, cadê a árvore? Cadê os presentes da árvore? Hein? Tá aqui? Aí, tá tudo aqui na sacola? Ah, saco do Papai Noel, hein? Aí nós vamos distribuir os presentes, abrir e mostrar tudo aí. Se liga. Cadinho do Fabinho? Mesmo pedacinho de franguinha? Ó o meu. Salpicão, frango, arroz. E amanhã o tradicional churrasco, né? Amanhã tem um videozão do churrasco, hein? Se liga aí. Vamos nesse momento. Feliz Natal pra todos aí. Vamos abrir os presentes. Deixa eu dar aqui um do Fabinho aqui primeiro, ó. Esse aqui é o meu. Olha aí, ó. Esse aqui é do Fabinho. Esse aqui o Papai Noel trouxe pra ele. Tem um presente do Fabinho que o Papai Noel tá mandando. Não chegou. Aí, assim que chegar, você vai ganhar. Vou abrir esse aqui primeiro, Fabinho. Esse aqui que é isso? É um chinelo. Eu acho que você vai gostar. É um carrinho. Viu os sapinhos, ó? Olha aí. Falei, João. Vamos ver. Olha o Batman. Deixa eu ver. O que é isso? Carrinho Hot Wheels do Batman. Deixa eu ver. Nossa, cheio de carrinho. Toma, hein, Fabinho. Nossa, do Batman. Não abre aí a caixinha pra não ser. Eles me vêem só do céu, mano. O Fabinho já tem tanto carrinho em Hot Wheels. Esse aqui o Papai Noel caprichou. 280 eu vou ter. Papai Noel mandou pra ele carrinhos Hot Wheels do Batman. Vamos ver. O que é isso aqui, Fabinho? Isso é um sanduíche? É uma casquinha. Bonita? Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é um do Batman diferente também. Legal, Fabinho. Vamos ver esse outro, ó. Carro de polícia do Batman? Gotham City e tal. É do Batman também. Vamos ver esse aqui. É um carrinho do Batman aí pro passeio do dia a dia. Legal, hein, Fabinho? Esse aqui é da polícia. E esse último aqui, ó. Esse é o Batmóvel. Legal, ficou bonito. Vamos pegar mais um aqui. Esse aqui é seu também. Abre aí pra final que mandou. É eu, Fabinho. Não fica com dó de papel, não. Papel pode rasgar tudo. Não, não. O que é assim? Se for olhar, vou aguardar o saquinho e tudo. Vamos rasgar tudo. Aqui, ó. Então, rasga tudo aqui, ó. Aí você não consegue rasgar, não. Tem que pegar aqui, ó. Aqui, ó. Segura aí. Segura aí na beirada. Puxa. Aí. Abre aí. Outra camisa? Deixa eu ajudar. Abre aí. Deixa eu ver, Álva. Vira. Ó. Puma maior, hein? Coloca na frente do seu corpo. Deixa eu ver. Aí, ó. Puma preta. Ó, Puma. Lembra de nós aí. Legal? Eu tô com puma também. Bonita? É, bonita. Pronto. Então, o Fabinho já abriu dois. Vamos lá, Fabinho. Abre aí. Abre aí. Abre sem dó. Não se importou de um avião, não. Escorreu. Rebeta tudo. Papel tem que enregaçar tudo. Rebeta tudo. Sem miséria. Vamos lá, Fabinho. Que que é isso? Ó, repetiu. Pingue-pongue. Isso aqui. Ué, você já tinha ganhado isso? Eu dei pra ele. Olha que razão de ontem. Ué, dois? Aí, duas mesas. Fazer dois campeonatos. Pingue-pongue de mesa. Agora eu preciso de alguém pra dar a mesa, né? Porque o pingue-pongue de mesa já tem. A mesa, de vida não joga, não. Vamos. Tá bom. Então, por lá. Mais um. E o outro meu também. Coloca lá, bonitinho. Aí. Ué, tem aquele lá que a vovó Cláudia deu, cadê? Pega lá. Pega esse pra ir também. Pera aí. A vovó Cláudia não tá aqui, não. Mas deixou o Brasil aqui pra mim. Ah, chinelo havaiana, hein? É carinho. Deixa eu ver o chinelo havaiana que você ganhou. Não, é chinelo. Abre sem medo, hein? Deixa eu ver. Mais carinho. Ah, não. É meu, é meu. Que isso, hein? Recebo também, ué. Tá doido, Fabinho. Vamos ver aqui. Mais um do Batman. Jaguar e Pace. Ó, bonito, hein? Vamos ver esse aqui. Mitsubishi, Pajero, Evolution. Ó. Ó. E esse aqui, Fabinho? Douradão tá aparecendo até do Batman. Ó. É do Batman. Ah, é? Vamos ver. Pajeiro. Batman. E esse aqui é um... Fabinho. Ford Bronco. Ué, esse aqui tem no Forza Horizon. Que tanto de carrinho. Daqui a pouco não vai ter lugar mais pra pôr carrinho, não, hein? Tá bom, Fabinho. Fabinho, agora bate 300 carrinhos. Fácil. Vai dar mais um. E o Papai Noel ainda tá mandando um pra ele que não veio. Que isso, Fabinho? Abriu a porteira dos presentes, hein? Que que é isso? Olha, eu acho mágico. Deixa eu ver o que que é isso. Ah, as mágicas. Ó. Ele tá esquisito. Truques de mágicas, hein? Aí só vai dar eu fazendo short de mágica. Ó que coisa linda. Mágica. Bacana, Fabinho. Depois nós vamos abrir, aí a gente mostra, faz um videozinho ensinando as magiquinhas. Legal. Ó o presentinho do Fabinho. Muita Havaiana, tão. Aí, pra coelhinha comer. A titia tá com trauma da coelhinha que ela ganhou, tá comendo chinelo tudo, aí ela tá dando chinelo. Não, não, não. Não, 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 não é mesmo. Ah, eu falei muito. Que isso, mamãe. Ó o titinho aqui, ó. Chinelo do Homem-Aranha, hein? Vou mostrar aqui o chinelo do Homem-Aranha, pra que a gente não vê. Olha que lindo. Aí, ó, esse aqui a Lili gosta, a coloridinha. Lili gosta, hein? A coelhinha que gosta de morder um chinelinho. Olá. Olá. Isso aqui é um Uno. De carta. Uno, de carta. Nós, aí, nós vamos aprender a jogar. De carta? Aí, dá outro vídeo aí, nós fazendo aí, brincando. Põe lá. Olha aí, outro. Olha aí. Olha que beleza. Olha aí, que eu ia achar um. Você conhece, Amey? Deixa eu ver. Mais que é colorido. Deixa eu mostrar aqui, ó. Livrinho de colorido, ó. Cheio de desenho de colorido. Olha aí, que bonita. Ele tá adorando colorido. Olha aí, Fabinho. Comprar umas 10 caixas de lápis e faz isso aí. De bichinho, de animais. 24 horas colorindo o livro. Ele toda hora é igual a fazer. Então foi bom. Agora vai ser da mamãe, hein? Vamos lá, Fabinho. Vamos ver qual que é da mamãe aqui. Eu não lembro, não. Eu acho que é esse. Eu acho que esse aqui. Esses dois, ó. Esses dois aqui da mamãe, ó. A mamãe já sabe o que que é. Compre o presente dela, me entregam, me brulham. E ela recebe sabendo. Aí, vem até na embalagem do Correio. Uma também? 800 reais que eu paguei nessa. Vamos aqui na outra. Vamos lá, abri. Vestido. Aí, pijaminha. Olha o pijaminha. Ah, então. Você já viu o que eu vou fazer. Vamos entregar aqui o da titia. Dá o da titia lá. Eu acho que é esse. Eu embrulhei tudo sem saber. Fiquei sabendo que a da titia tava com mancha de água sanitária. Ganhou outro. Não tirou do corpo. Vamos lá. Prega aí pra mamãe. Da vovó. Ó, já. Eu vou embora. Tentei economizar pro seu, mas não dou não. Por quê? Não, não. Vamos ver. O que que é isso? Só que eu não achei o suporte. O que é isso? Se eu quiser tomar só um pouquinho de café. Você tava doido com isso? Eu procurei tá. Achei um tiferinho só. É um café. Com a dozinha de café mini. Faz uma xícrenha. Aí eu cheguei a xícrenha. Mó lindo. Aí o Marcelo vem de um quadrozinho, viu? Eu dei a xícrenha. É, eu já vi mesmo com esse quadrozinho. Legal. Aqui, vó. Como é que é? Isso aí, carrinho Hot Wheels? Ah lá. Não achei igual a esse, né? A caixa de carrinho Hot Wheels. Não, mas eu achei. Depois que a coelhinha chegou aqui, o que que nós estamos ganhando de chinelo? Aí também perde três pontos em meio. Aí, ó. A coelhinha, cadê ela? Deixa ela vir, ué? Não, ela vai comer tudo. Nossa, eu fui lá, vi esse e fiquei arrependida de não ter contato, hein? Tá vendo? Pronto. E esse que eu vi. Aí, ó. Nossa, eu vi. Traz a coelhinha lá pra ver se ela gosta. A coelhinha gosta dos chinelinhos. Ó, chinelo do Miningreft. Do Miningreft? É, ué. Quadrado, quadrado. Eu sou do Miningreft. Cansadinho, viu? Cheguei pro serviço. Vai, Fabinho. Dá, papai. Calma. Não dá o meu. Tá, deixa. Vamos abrir aqui. Chinelinho pra coelhinha. Aí, ó. Vai, Ana, branquinho, que é o que eu gosto. Ó, tá brancão. E foi bom vocês terem me dado o chinelo mesmo, que é a coelhinha sua e que estragou meu chinelo. Olha lá, ó. Coelhinha tá destruindo. Vamos ver aqui, Fabinho, deixa eu ver isso. Aí, ó. Yomini Infinity. Embalagem bonita, hein? Mostra o cheiro aqui na cama. Deixa eu ver. Mostra aí. Cheiroso aí, pessoal? Aqui, ó. Deixa eu jogar aqui. Gostoso. Bom, eu já uso aquele homem da tampa laranjada. Acho que é laranjada. Gostoso também. Modernou. Tá bom. Então, vamos guardar ele aqui. Perfume, o Fabinho já detona. Fabinho é o dono da folha. Uau, que delícia. Manteiga de karité. Olha, outro chinelo. Vou colocar, hein? Vou colocar, hein? Vou colocar mais um. Vou abrir. Vou lá pegar a coelhinha, Fabinho? Ela vai achar que é couve. Ela vai achar que é couve. Vou pegar a coelhinha? Agora que não. Deixa eu pegar. Não, pera aí. Ela vai comer nossos chinelos. Você vai achar que eu perdi? Gostei. Ah, o Fabinho transferindo para a titia? Nossa, que queninho. Abra lá. Vamos lá. Vou abrir outro, hein? Nossa, essa agora não é possível. Não vai aguentar a titia. 24 horas de garrafa. Ah, não. Trazer a coelhinha. Não põe o chinelo para cima. A coelhinha tem que tirar o chinelo. Não, tadinha. Não come, não. Eu quero a Lili aqui. Mãe, a cunha. Esse é para a cunha. Para a cunha. Tadam. Na vasilha da Constância e chega um Havaianas. Ah, não. Eu troquei esse eu da mamãe. Perdão. Troquei. Então vai, vai, vai. Esse eu troquei, mamãe. É que a Marcela andou de ouro. Vamos lá, troquei. Você viu? De ouro. Um, gente. Minha mãe está tratando a micose da unha desde quando eu nasci. Caçarã, caçarã. Tod dia compra um negócio, já gastou um carro na unha. Ah, não. Não estou nem abrindo o lugar. Não, pai. Agora estou feita de chinelo. Chama a Lili. A Lili é que gosta. Olha, eu não tenho branco, não. Esse aqui é o... Tadam. Ei, Fabinho, abre aqui para nós. Deu está andando e é fedendo pelo cotovelo. Gostoso. Aí, Fabinho. Bom demais. Vamos colocar aqui, ó. Cadê a caixa? Está aqui. Cadê a Lili, Zinha? Aqui, Fabinho. Ah, obrigado. Nossa senhora. Isso aí está igual balão, hein? Ah, bermudão, Fabinho. Bacana, ó. Bermudão azul, ó. Chique, viu? Vai, acabou aí, ó. Foi nós vamos experimentar, deixa aí. Vai, mãe, olha aí. Oba! Ué, dois? É, dois aí. Não, mãe. Não guarda o saquinho para o próximo Natal, não. Ela está aqui fingindo de bobo, mas eu guardo o saquinho tudo. Depois ela vai passar. Não, me ajuda aí, Zinha. É verdade. Ótimo. Ai, eu fiz uma massa dessa lá na feirinha. A bateria da GoPro acabou, não aguentou, não. E eu estava com as outras descarregadas, mas está bom. A Lili já está na área. Deu para a gente filmar os presentes e tudo aí. Lili, olha ela aí, ó. Participando do Natal. Que gassinha. Ela gosta de morder os papelão. Vamos levar os papelão ali, vai. Vem cá, menina. Vamos no papelão. Olha os papelãozinhos. Coelhinho pode morder papelão. Vai lá, Lili, morde aqui, ó. Papelãozinho aqui, ó. Vamos ver se ela vai morder, ó. Deixa eu deixá-la quietinha e ela morda. Vem, Lili. Onde você vai, menina? Vem, menininha. Onde você está indo, menina? Vai, corre ali. Corre ali. Corre aí, menina. De dia, ela fica mais quietinha, querendo dormir. De noite fica tanto fulento. Daqui a pouco ela sai correndo. Ô, menininha, vai lá. Boazinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela está bebendo uns dois, três, três, três. Ela está empolgada. Vai. Daqui a pouco você vai estar tudo isso. Vai, vai, vai. Ó, então vou encerrar esse vídeo por aqui. Já está tarde. Então amanhã nós vamos fazer aí o churrascão aí do Natal, né, Fabinho? Vamos filmar aí para o pessoal ver. Ganhamos um monte de presente. O que a gente não abriu aqui hoje, nós vamos fazer o vídeo depois mostrando. Feliz Natal para todos. Gostou do vídeo? Deixa o like enquanto marcado no próximo vídeo. Até mais. Fui! Fui!